A mente, a função da mente é desejar, sempre desejando, 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 sempre, sempre, continuamente, desejando. E a mente é mente, literalmente mente, o tempo todo. Ela está dizendo, destrua, faça, ali você vai se dar bem, lá você vai se dar bem, com tudo isso você vai se dar bem, misturando, não misturando. Cada dia a mente tem um desejo, mas é a mente. A inteligência deve sobrepor a mente, a inteligência deve direcionar a mente, de fato. Mas a questão é que a inteligência material, a inteligência contaminada com o desejo material, ela também é fraca, ela também não tem força, ela também é facilmente enganada. Porque os prazeres materiais, ele dá uma satisfação até um certo ponto. Depois, ele também cesta. O Pada comenta, no seu significado, que o prazer material, quando a pessoa chega a disputar de 100% dele, perde a graça. Então, ele volta a querer fazer outras coisas. Então, se a pessoa quer ser muito rico, ele chega num nível de riqueza que não tem mais graça. Tem tudo o que quer, então, não tem mais graça, não tem mais pra onde ir. Aí, ele tem que buscar outras alternativas para ser feliz. Porque aquilo não é mais felicidade. Outro dia, eu estava vendo a vida com o homem mais rico do mundo, mas o prazer dele mesmo era sentar, jogar cartas e tomar salgadinho e Coca-Cola. Não era, não, não era ser rico. Não era bem aquilo que... Para ele era aquilo algo repetitivo, diário. Todas as suas necessidades se satisfeitas materialmente. Mas, tem coisa que isso não vai dar, né? Quando a pessoa consegue tudo isso, ele vai para a frente e vê a morte. Ele vai ver tudo isso se indo. Então, acabou, né? Então, se a pessoa também coloca como base o amor desse material, a família, como a meta última da vida, como se fosse a perfeição, vai dar a felicidade, ele consegue família, consegue viver, e para o dia não vai ver a morte indo pela frente, né? E tudo aquilo não adianta nada. Na hora da morte, fica amor, fica filho, fica tudo, fica família. E não existe, por mais que você acredite, que vá junto, mas não há nenhuma garantia. E última análise, quem morre, morre sozinho. Não existe. Se a gente vai viajar daqui para São Paulo, há pelo menos uma ideia de que nós vamos juntos. Pode ter um caminho, parte de uma separação, uma ruptura, tanto de um acidente como de uma partilha mesmo. Cada um se manda um lado e a história para outra vez. Mas, pelo menos, a gente tem noção que tem um caminho, tem a doutra, que leva até São Paulo, tem avião, tem ônibus, tem navio, mas a coisa vai chegar até lá. Mas, quando nós morremos, não. Não existe. Não conhecemos o caminho. Nós vamos ter correndo após a morte. Então, qualquer coisa que se queira nesse mundo material, ele os olha. Não é real a felicidade. Ela só permite um pouquinho de prazer por alguns minutos diários até morrer. Até minutos antes da morte. Existe uma satisfação de se olhar bem durante o dia. Porque a noite se dorme, o prazer acaba. O prazer é o sono. Durante o dia, pode existir um prazer da associação, de algumas palavras doces, de amado. Mas existe muito mais coisa ruim, né, relacionamento. Existe muito mais atrito, muito mais desabentos. Porque nós temos falso ego. E os falso ego, quando se encontram, nos também, né. Falso ego tem bandido. Bandido não glorifica outro bandido. Bandido não vive em satisfação com outro bandido. Eles querem destruir um outro. Então, assim mesmo, o falso ego, o nosso falso ego, quando se tem atrito com outro falso ego, não vão se abraçar. Eles vão ter atritos mesmo. Vão ter raiva. Ter ódio. Independente de como você lida com isso, pode ser austrênico, pode perder a noção, pode acabar com a vida da pessoa por causa de inimigo interno. Como falo aqui, né, os sentidos, né, mente, os sentidos, o corpo, todos esses elementos que formam a nossa existência, quando entra em atrito, a gente pode ter uma parada, né, uma barca, uma vida por aí. Então, o aconselhado é purificar a mente. E o processo dado é cantar a Cristo. é cantar os nossos nomes. Tem que estar outros processos, porque ela vivia, mas o processo da Escritura, o processo da suprema personalidade de Deus, é cantar os nossos nomes. Qualquer processo religioso dá um alívio. Leva, avança a pessoa espiritualmente. Mas o processo dado por Deus para essa era, real, supremo, é cantar os nossos nomes. Estou falando aqui que o cristão tem que deixar de ser cristão, mas ele pode cantar os nossos nomes. Todos podem cantar os nossos nomes. A Umbanda, o Zã André, a Turca, a cristão, o muçulmano, o judeu, todos eles entendendo quem é Deus, que Cristo não é Deus, eles podem cantar os nossos nomes e libertar a esse mundo. Então, o santo nome é para todos. Não é só para nós que aceitamos o processo para a presença de Deus. Não, o santo nome é para todos, é o processo para todos. Aí, cantando santos nomes, nós não vamos nos preocupar tanto com nossa mente desempregada. Nós nos concentramos no santos nomes. Então, se nossa mente está muito agitada, nós paramos e cantamos um diálogo forte. É material, mas é a finalidade do santos nomes. Como eu estava falando ontem, vários lances de pensamentos. Mas, na verdade, o santos nomes para quem está na plataforma iludida pela mente, confusa pela mente, pela inteligência mundana, é para se libertar mesmo. O Mahamantra é para nos libertarmos dessas algemas, dessas algemas que nos amarra esse mundo, nos data. Então, o Mahamantra tem essa finalidade. Eu estou desesperado e cantando santos nomes. A mente está doida, a minha inteligência está indefinida, a vida está no caulo e cantando santos nomes. Eu lembro de Krishna. Eu não tenho mais por onde ir. Não posso controlar nada, não posso ter nada. Então, só me resta a Krishna. Não precisa pensar que vou cantar para... Não, vou cantar para... Então, é contar com Krishna e Krishna me livrar dessa ansiedade através do cantar de santos nomes. Orando o santos nomes, com a possibilidade de ser apegado e ser apegado ao santos nomes. E aí sim, essa mente tão poderosa, que age na mesma dilítica, é mais fácil parar o ventre do que controla a mente. Não se age na falo isso, mas não temos nem o que pensar. Na Liúvia, não tem nem o que pensar, não tem argumento filosófico, não tem nada. E realmente não. Há serviços no templo, por exemplo, como limpar o estado do templo, limpar as paracinárias, pegais. São serviços que levam a purificar o coração. A pessoa vai e faz isso para poder limpar o coração, né? Cuidado com isso. O que é do templo que a gente chama de pará. É um serviço que nos possa ter essa purificação interna, né? Faz parte do nosso serviço diário, do serviço de sinônimo. Mas o santos nomes, completa. Nós paramos para cantar o santos nomes de forma concentrada, tudo bem. Não precisamos pensar. Não precisamos pensar que tem, não, que não é dinheiro, que vão ser saúde, não. Como vão ser saúde, cantar o santos nomes. Mesmo na cama, no leito de morte, tem que cantar o santos nomes. Mesmo quando a mão não estiver mais funcionando, porque o corpo já está no seu estado último, mas a mente funciona. Então, usa a mente para cantar o santos nomes. Está lá cantando, ensinando o santos nomes. O corpo não interessa mais. É, entendeu? Só resta o santos nomes. Então, é a única maneira. Qualquer outra atividade que se faça para controlar o santos nomes, ou controlar a mente, ela tem que ir escontado. A pessoa pode fazer austeridade. Esse processo de austeridade é muito forte. A pessoa fica tão austera, em outras palavras, deixa o corpo tão fraco, né? Tão fraco para desfrutar do material, talvez as culturas austeridades, né? Do comer pouco, de tudo em pouco, de tudo em pouco, de tudo em pouco, de algumas coisas em nada, que a mente não desenha mais nada, né? Por exemplo, uma pessoa em extrema miséria...